Essa é a triste realidade de quem luta por atendimento no Serofe em Goiânia, o centro de referência em oftalmologia. Para conseguir uma vaga, as pessoas precisam enfrentar o frio e os perigos da madrugada na porta da unidade. Segundo eles, quem não vai para passar a noite, dificilmente consegue uma das 100 vagas distribuídas pela manhã. Tiago tenta já há três dias. Estou tentando para ver se consigo marcar o retorno. Cheguei aqui, era meia-noite e pouco. E hoje você deve conseguir, né? Está entre os primeiros? Espero que sim. Dona Avelina também veio peregrinar na porta do Serofe para ver se consegue atendimento. E aí hoje a senhora veio preparada para dormir? É, cheguei aqui, era 11h30. Um sentimento de falta de respeito com o ser humano, né? Porque isso não é possível. Você está vendo aí uma pessoa, isso aí é jeito de vida de gente. A situação aqui no Serofe está tão complicada que conseguir uma vaga é literalmente coisa para guerreiro. Não é exagero nenhum falar isso não. Olha só, o portão está trancado. E todas as pessoas que vêm para passar a noite ficam aqui de fora. Vamos dar uma caminhada aqui para mostrar. O pessoal dormindo no chão, aqui nos banquinhos. O pessoal traz papelão, traz um kit que eles chamam de kit Serofe, que tem um monte de coisa para passar a noite. Olha só, a quantidade de pessoas dormindo. A gente está gravando aqui, agora são duas e meia da manhã. Ou seja, a madrugada é longa, eles ainda vão ter que aguardar muito tempo, até a hora que o portão abrir, para que eles possam pegar a senha e realmente marcar essa consulta. Isso acontece às sete horas da manhã. Luciana fala que montou o kit Serofe para passar a noite. É uma sombrinha, porque senão você fica no relento aqui, se chover você vai se molhar. Então você tem que trazer a sombrinha, um guarda-chuva, né? Uma coberta para se não passar frio, uma marmita, um lanchinho, uma água. Esse aqui é o básico, né? O Sr. Antônio, ele enxerga só 30% no olho direito e nada no olho esquerdo. Além disso, ele também tem diabetes e uma doença chamada retinopatia, que afeta bastante os nervos das pernas, toda a mobilidade é complicada, é reduzida por conta dessa doença. Queria que o senhor falasse, Sr. Antônio, como que é para o senhor, como cidadão, alguém que já trabalhou bastante e hoje em dia ter que passar por isso para conseguir uma consulta? Quando eu chego para falar com o doutor, eu falo assim, doutor, eu estou precisando de um remédio porque eu estou semi-morto. Mas por que, Sr. Antônio, você fala assim, não é porque eu estou mesmo semi-morto, não aguento nem ficar em pé mais. Você vive a vida toda, paga INSS, paga tudo, você tem seus direitos e tratado como... Às vezes o animal é mais bem tratado do que a gente, né? Porque a gente virou lixo aí, para você ver. A unidade não atende apenas pacientes de Goiânia. Eu estou aqui com a Silvia, ela não é de Goiânia, ela veio de Valparaíso, eles vieram numa van e pelo menos a van foi custeada pela Secretaria de Saúde lá da cidade de Valparaíso. Mas o fato é que ela veio também com outras pessoas, vieram para passar a noite e passar também por todo esse sofrimento que todos aqui estão enfrentando, né? Acho que por volta de umas 10 pessoas, no total, nós somos. Todos vocês vieram para passar a noite? Para passar a noite, para poder conseguir amanhã a consulta. Para minha filha, ela tem estrabismo. E aí ela já faz tratamento aqui há quanto tempo? Tem três anos que eu não consigo vir mais, né? Aí ela fez por dois anos seguidos, depois eu não consegui mais. Aí agora é que eles retornaram para poder a gente vir para cá. Tentar conseguir, né? Além de ter que passar por tudo isso, quem enfrenta a espera na calçada ainda tem a companhia de todo esse lixo. Olha a quantidade de resto de comida espalhada. Pegar uma bactéria, né? Que, como diz, tem gente aqui que tem feito cirurgia e está aqui perto, né? A bactéria é uma doença mais grave, né? Na visão, né? A gente luta para ter as coisas e os que podem fazer por nós não fazem nada, né? Então, eu vou fazer isso aqui. E aí E aí